Olá, tudo bem? Rodrigo Marçal aqui, falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Caibir, Santa Catarina 2021, oportunidade muito boa, já chega atacando o like, inscreva-se no canal, olha só, inscrições valendo até o dia 5 de novembro de 2021, acesso ao site da Banca Rema Concurso, que aí é o organizador, tá? Regime estatutário, tem aí vagas para fiscal municipal, você tem que ter diploma de bacharel em direito, ciências contábeis, administração e engenharia civil. Vagas, uma vaga mais cadastro de reserva, lembrando que órgãos públicos costumam aproveitar a lista de cadastro, fechou? Você vai trabalhar 40 horas e vai tirar R$ 3.656,37, você vai fazer a prova objetiva, bom? E técnico de administração, o que está interessante aqui, o vencimento, ó, portador, você tem que ter aí, ser portador de certificado de curso superior, e administração, ciências contábeis ou direito. Cadastro de reserva, mas aqui, repito, eles vão aproveitar a lista de cadastro, você vai trabalhar 40 horas, vencimento mensal de R$ 4.702, tá legal? Você consegue ver em detalhes as remunerações dos servidores da Prefeitura de Caibir, lá não sai de transparência, eu estava vendo lá, e vi que o pessoal está tirando limpo ali, né, os R$ 4.702, por exemplo, aqui no técnico de administração, depois você acessa o site para você obter maiores informações, tá? A taxa de inscrição é o valor de R$ 100,00, R$ 100,00, a taxa de inscrição, você vai fazer prova aí de, a prova composta por português, matemática, informática, base, conhecimentos gerais e atualidades e conhecimentos específicos. As provas estão previstas para 21 de novembro de 2021, já está em cima, então estude, né, utilizando o Google, o YouTube, faça aí ciclo de estudos, pega a sua planilha, vai anotando ali o que você tem que estudar, não marca bobeira, concurso camuflado, passando batido, e é uma portátil muito boa, muito boa, imagina só, você em 2022, já sendo um servidor público, já regime estatutário, tendo o seu aí, excelente, tá bom? Se você quiser um material bom, já está liberado para download, link na descrição desse vídeo nos comentários, o melhor para você estudar para esse concurso, tá bom? Estou sendo franco aqui, mandando logo o papo reto, que é assim que funciona, estuda logo o material que vai te dar tudo o que você precisa para você ir para a prova gabaritado e arrebentar na prova, essa é a ideia, tá bom? Acesse sempre o cronograma do concurso, acesse sempre o concurso, baixa o edital para você conhecer toda a regra do jogo, tá legal? Na descrição desse vídeo tem cupons, tem meu ebook gratuito aí para download, para você baixar, para ler, e é isso aí que eu tenho para dizer, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado, fui!